Fala família, tudo bom? Hoje eu vou contar uma história pra vocês No mínimo curiosa Mas ó, quero pedir pra vocês Deixem o joinha aí, se inscreve no canal Se você não é inscrito, se inscreve aqui Que esse aqui é o pior canal no YouTube Pior canal de motocicletas do YouTube Ah, você vai gostar E ó Quero mandar um beijo pro meu amigo Daniel Beni do canal Moto Diário Esse americano de Araque Americano de Araque O cara tá bombado aqui no YouTube E é o seguinte, eu vou contar pra vocês Eu não, a pessoa que chamou ele de americano de Araque Ah, garotada Oi galera Eu encontrei A pessoa que cunhou esse apelido aí Que cunhou esse termo na realidade Aldão Beni do canal Moto Diário E ele mesmo vai falar pra vocês como é que foi essa história É o Helder De Minas Gerais E vocês vão ouvir agora Como é que foi essa história Conta aí Helder Chico Sepúlveda Boa tarde Talvez eu estenda um pouquinho aqui na fala Mas é Só pra bater um papo com você mesmo Você tá vendo aí que eu fiz uma contribuição E vou fazer essa contribuição mensalmente Que eu fiquei bastante sensibilizado Mas eu prestei atenção Que eu pesquisei E esse caso dessa menina aí que você tá ajudando Louvável a sua atitude Parabéns E Acho que Assim O mundo precisa de pessoas igual a você Eu vejo em vídeo aí Algumas pessoas te atacando Eu mesmo já te ataquei demais Na internet Tanto é que no Youtube Tanto é que você bloqueou Porque na época eu te mandava No e-mail Eu tenho dois e-mails aqui conjugados Então tanto meu Quanto da minha esposa Você bloqueou a minha esposa Na época eu tava te enchendo o saco E esses dias eu vi uma live sua Com o Dan E o Dan contou A origem do apelido Americano de Araque E contou Contou o lado dele Deixa eu te contar a história A história Como aconteceu E o Dan Que eu não conhecia Comecei a ver esse negócio de live Aí há pouco tempo E sempre criticando Chamando os outros De Brasil Tupiniquim Brasil isso Que nós eram Fala assim Diminuindo O brasileiro Que o brasileiro aceitava Qualquer juro Tu quanto a Eu peguei Mandei pra ele Falei Peraí Você tá falando muito da Ronda Mas a Ronda Fez assim 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 comigo Né E ele pegou Falei Mas você tá pagando Não sei se era Ah Eu acho que deu uns 4 mil 5 mil de juros Isso aí É só fazer a conta aí 1.100 vezes 36 6.35 que eu financiei Você acha que isso é É bom o negócio? Eu acho que é Eu acho que é Mas eu trabalho no mercado de capital Eu acho que é assim Agora você fica falando aí Valorizando tanto os Estados Unidos Você tem que ser brasileiro Rapaz Você é um brasileiro de Araque Que é uma gíria Que a gente usa aqui Chamei ele Mas eu faço isso tudo No sentido de zoação De gozação De encher o saco da pessoa E ele adotou isso E foi inteligentíssimo De adotar o que a princípio seria Uma discórdia E transformar numa Pseudoconcórdia Num bordão dele E no modo de ganhar dinheiro Ele tá certíssimo Foi inteligentíssimo Né E fez do que era A diversidade Uma oportunidade Tá Bacana demais Adorei isso aí Tá vendo Pra vocês verem como é que é Quem quer agradar a todos Não agrada a ninguém Então É o que eu faço Que é o trabalho também Igual do Dan A gente faz A gente fala o que a gente pensa A gente não quer agradar a ninguém Você vê o Helder Ele não gostava do meu trabalho Nem gostava do trabalho do Do Dan E ele mudou de ideia Hoje é inscrito meu É A gente Se fala no WhatsApp Ele me pede orientações E as coisas mudam Tudo é dinâmico Opiniões mudam Mas a gente que faz Esse trabalho aqui no YouTube A gente é vidraça Não é fácil A gente sofre críticas Todos os dias E o hater de hoje Pode ser um inscrito querido De amanhã Pode ser um inscrito Que compreenda nosso trabalho Que pare e assista Então Se você não gosta do meu trabalho Beleza Mas assiste Tenta entender Se você não tem paciência Para assistir Então vai se lascar Mas ó Continua me assistindo Não tem problema não Quero mandar um beijo Para o meu amigo Daniel Beny Dar uma parabéns Pelo trabalho Tá aí ó Achei O cabra que te chamou De americano de Araque Tá aí a história Além do dia Quando ele foi lá No meu No meu canal Aqui no canal Para fazer entrevista E ele contou a história Que foi muito divertida Eu vou deixar o card Eu vou deixar o card aí Para vocês assistirem Tem aí a própria O próprio Que cunhou Esse termo Americano de Araque Ó Beijo para vocês Se inscrevam lá no canal Moto Diário Do meu amigo Daniel Beny Beijão para o Helder Que é um cara Espirituoso Cara Muito gente boa E que mandou esse áudio aí E que hoje é inscrito Dos dois canais E gostam muito do nosso trabalho Beijão Você que gostou aí do vídeo Deixa o joinha Se não gostou Deixa o desjoinha Se inscreve aqui no canal Ativa esse desgraçado Desse sino Que o maldito robô do Youtube Vai entender que esse canal Essa josta desse canal É relevante Tá bom? Ah Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Promoções todos os dias Dos meus patrocinadores Acompanha lá Que tem promoção todo dia Tá? Arroba Chico Sepulveda No Instagram Por último Não menos importante Salvealaurinha.com.br Vamos ajudar a Laurinha? Vamos salvar a vida da Laurinha? Vai lá Se você não conhece O que que é Quem é a Laurinha? Qual é O que que é essa campanha? Vai lá Salvealaurinha.com.br Vamos ajudar esse bebê Que tem AMI Atrofia muscular e espinhal A viver Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau